E aí E aí E aí Eu voltei para as ruínas Uhuhuhu Eu consegui Uhuhuhu Tá zoando comigo? Onde estão os poderes? Eu tava tão perto Espera Aquilo não Aposto que ele fez isso É Cara Eu sei que está aí Você acha que isso mudou algo? Cara Mas ninguém veio